Hoje nós vamos ter uma conversa sobre prioridade, sobre como você se tornar a prioridade na sua vida e não confundir isso com um egoísmo, um egocentrismo, onde só você importa, só o que você quer importa e o que as outras pessoas na sua volta querem não faz a menor diferença e tocar o foda-se para o mundo não é isso, a gente fala em você se colocar como a prioridade, o número 1 na sua própria vida entra em diferentes dimensões e eu quero abordar as que eu consegui explicar aqui pra vocês agora você começa a investir o teu tempo na preferência do que as outras pessoas esperam de ti e não exatamente aquilo que você mais se orgulharia de estar fazendo mas como é mais fácil e dentro não precisa assumir tanta responsabilidade por tomar a tua decisão sozinho ou por ir atrás dos teus sonhos, aquilo que tu quer é melhor seguir aquilo que os mais velhos falam pra você, aquilo que os amigos falam é muito mais seguro, certo? então, quando tu tá colocando as vontades, tu tá colocando os objetivos, tá colocando os sonhos das outras pessoas na frente do teu, como é que tu espera conseguir alcançar o teu? só que a pegadinha é que tu não faz isso sempre, de vez em quando tu se importa contigo só que é como tu pegar aquela história do copo que quando ele tá vazio, tu tá tentando dar água pras outras pessoas ao invés de tentar achar a fonte da água, encher ele bem de água tu saber onde tá a fonte pra buscar quanto tu quiser e tu poder dar pras pessoas a hora que tu quiser é como se o teu bem-estar, teu nível de bem-estar tá tipo 4 e aí tu tá tentando ser super altruísta tô pensando nos outros tô fazendo a vontade dos outros, tô fazendo o que os outros querem só que, primeira coisa, se tu tá se sentindo um 4 o quão bem tu consegue realmente fazer as coisas o quanto tu tá fazendo as coisas de má vontade é, quantas vezes tu fala as coisas de má vontade, cara? então, é muito mais uma questão quando eu digo você se tornar a prioridade número 1 na sua vida é você colocar a sua felicidade num pedestal antes dos resultados do que tu quer por exemplo digamos que tu esteja num evento e tu queira conversar com pessoas influentes que estejam lá na tua cabeça, é uma abordagem difícil, eles não te conhecem, beleza só que daí tu vai lá com o resultado do que tu quer dessas pessoas certo? tu vai lá querendo alguma coisa delas ao invés de pensar, não, eu vou fazer isso eu gostaria de conversar com essas pessoas mas eu vou fazer por mim por me desafiar eu não sei quão bom eu sou em conversar com as pessoas eu vou melhorar a minha habilidade de conversar com as pessoas eu vou lá melhorar o meu como eu consigo direcionar a minha intenção o valor que eu consigo agregar e não se eu vou ser rejeitado e não se eles vão gostar de mim e não se eles vão fazer negócio comigo tu compreende? tu não coloca mais o resultado no pedestal tu coloca o teu bem estar tu coloca o jeito que tu se sente em relação às coisas a tua habilidade que tu quer desenvolver então, ao invés de por exemplo ah, vou fazer alguma coisa minha mãe está me pedindo um favor que é montar o website dela, por exemplo e tu tipo, ah, vou fazer mas eu vou até investir no meu tempo na minha mãe só se tu tiver essa mentalidade estou fazendo pela minha mãe aí tu faz meio que meia boca tu faz a coisa acontecer mas se tu fizer por ti tu começa a pensar dessa forma ah, eu vou fazer eu posso dar o meu máximo aqui e treinar a minha habilidade de fazer um website para quando eu precisar de um website para mim ou precisar trabalhar com isso e ganhar uma grana eu já sei melhor em fazer isso então eu coloco a minha habilidade a minha felicidade e eu estar ali completamente envolvido presente fazendo com alta qualidade como prioridade não mais fazer pela minha mãe então é sim um investimento do teu tempo da tua energia, da tua atenção que é a única coisa que tu tem para investir só que a mentalidade com a qual tu faz isso muda tudo tá, então por exemplo nós estávamos agora no lançamento da jornada e uma das pessoas lá tinha um apego muito grande com os pais num sentido medo de decepcionar sabe medo de que os pais ficassem chateados com ele e aí muitas das coisas que ele fazia lá ele estava travado porque tu quer estar fazendo um negócio onde teus pais estão a 600 km de distância mas tu está travado pela vontade da tua mãe ou pela crença da tua mãe de que uma coisa funciona de uma forma ou de outra então tu não está colocando a prioridade como você quer pensar como você quer realmente interagir com aquelas pessoas não, tu está trazendo aquela crença que está lá a 600 km de distância e um fudido ele na tua cabeça e utilizando aquilo para te bloquear então de várias formas a gente está deixando de se colocar como prioridade na vida, sabe e quando eu digo isso é simplesmente a gente colocar a nossa felicidade no pedestal entendeu tu pode estar fazendo sim coisa para as outras pessoas aí quando tu descobre o que te faz feliz como está envolvido como está desenvolvendo a tua própria autoestima as tuas próprias habilidades o teu jeito de fazer as coisas tu está muito mais ativo para fazer coisas para as outras pessoas não é? porque tu está fazendo não só por isso você está fazendo por ti também e se tu começa a pensar cara num ser humano o ser humano ele tem algo dentro dele que é é instintivo é animal e sempre ele vai fazer por ele tu jamais vai fazer algo que realmente vai te colocar um risco de vida assim muito grande de forma consciente sabe? tu vai fazer aquilo e no final no fundo no fundo tu vai ter o teu benefício está lá no fundo e eu eu só digo isso porque um dia eu conto essa história cara porque ela foi muito marcante foi onde eu percebi eu estava na sala uma coisa boba vi uma almofada no chão fui juntar porque eu pensei se eu não juntar minha mãe vai juntar e aí juntei eu pensei assim cara mas por que eu não quero que minha mãe junte? porque eu quero que minha mãe não machuque as costas sou mais novo que ela eu posso eu baixar e ela não precisa mas por que eu quero que minha mãe não machuque as costas? porque eu quero que ela esteja bem saudável e daí até aí parece estou pensando na minha mãe por que eu quero ela saudável? eu quero que ela viva mais por que eu quero que ela viva mais? porque eu quero que eu possa passar mais tempo com ela bom, chegou em ti eu possa passar mais tempo do lado dela tá entendendo? então é como se várias coisas mascarassem o que tem lá atrás do nosso instinto e eu percebo que acontece isso em todas as coisas isso não é bom não é ruim só que a gente acaba se iludindo entendeu? ah não eu sou uma pessoa muito altruísta eu só penso nas outras pessoas eu coloco sempre os outros na minha frente e tu tem orgulho muitas vezes de dizer isso eu coloco sempre os outros sempre faço na frente sempre faço estou fazendo as coisas para os outros e não por mim tu está sendo burro tu está sendo um idiota completo porque primeiro isso não é totalmente verdade como a gente está analisando aqui e segundo provavelmente tu está fazendo meio de má vontade tu está deixando de viver tua vida tu está deixando de colocar tua felicidade num pedestal e no final tu está fazendo as coisas para os outros porque tu gosta da aceitação que eles te dão tu está fazendo por aceitação está fazendo por validação está fazendo por ser querido por ser gostado nada certo nada errado com isso mas que tipo de vida tu quer viver? numa tu simplesmente reage aos desejos às vontades das outras pessoas e no outro tua felicidade está como prioridade e a partir de tu ser feliz você consegue fazer muito mais pelos outros e sempre entendendo o teu motivo egoísta o meu motivo egoísta para fazer vídeos eu estou fazendo esse vídeo por vocês mas por mim também porque é bom para mim eu me solto o meu humor vai lá para cima eu começo a movimentar a minha energia eu aprendo mais sobre o assunto que eu estou falando eu construo uma amizade maior com quem está me vendo eu te quero no meu funeral quando eu morrer eu quero tu celebrando esse cara me ajudou na vida dele sabe então tudo tem esses dois lados percebe isso percebe que nunca tu está fazendo só pelos outros tu está te iludindo a gente pode e deve sim se colocar como prioridade você passa a ser o número um da sua vida como você sempre foi talvez mascara essa ideia porque é feio se colocar como prioridade tu aprendeu talvez com muitas tradições antigas de que isso é egoísta de se fazer tu não está pensando nos outros só que o que adianta estar pensando nos outros e por trás você está fazendo de má vontade você está infeliz fazendo isso constrói a tua felicidade quanto mais feliz tu é mais ou menos tu faz pelos outros quanto mais feliz tu for mais fácil é de tu fazer as coisas pelos outros fazer de coração aberto sem precisar de nada em troca o problema é que o cara muitas vezes está sendo o altruísta porque tu quer alguma coisa em troca e aí as pessoas percebem pode ser alguma coisa de resultado pode ser alguma coisa como validação como uma aceitação como ser querido num grupo de amigos e as pessoas percebem e na real tua moral ela cai com essas pessoas então várias abordagens para você pensar sobre se colocar como prioridade sobre o que realmente vale a pena para você e percebe não tem nada de egoísta nisso você na verdade vai ser a pessoa que mais vai conseguir estar de peito aberto pronto para dar pronta para doar para ajudar as outras pessoas e entendendo qual é o teu benefício em ajudar as pessoas não fazendo por isso mas entendendo que tu pode sim lapidar uma habilidade tua enquanto tu ajuda a pessoa não pode? não é ah, estou fazendo para essa pessoa meu Deus podia estar fazendo outra coisa ai que merda ai que merda não lapida a tua habilidade começa a se desenvolver a partir disso tu consegue ter essa clareza que eu estou tentando explicar aqui eu espero ter explicado da melhor forma que eu pude abordando diversos pontos diversas objeções que alguém poderia ter em relação a isso e se ficou alguma dúvida coloca aqui nos comentários deixe teu like e ativa o sininho porque senão o algoritmo do youtube não vai te notificar dos próprios vídeos e ai tu vai ficar perdendo informação valiosa que tu pode estar usando na tua vida beleza? tamo junto meu querido tchau 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 tchau